Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao ETJUS, está começando mais um episódio e hoje no segundo episódio do Código de Ética e Disciplina da OAB, nós vamos ao artigo 18 até o artigo 41. Galera, vale lembrar que os artigos que já foram cobrados, na parte de baixo dele vai estar a prova que ele foi cobrado, beleza? Em destacado de verde. Então para você que tem acesso ao YouTube e o Spotify, que agora a gente tem vídeo, não se esqueçam de prestar muita atenção nos artigos que já foram cobrados, beleza? Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos e também não se esqueça de acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Artigo 18. O mandato judicial, extrajudicial, não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Artigo 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e descrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Artigo 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária, validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que entregue, integre, quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo o advogado a agir, como defensor, no sentido de que a todo seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a éde das garantias constitucionais. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 25. É defesa o advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo 4. Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral. O dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade é de ser observado, da mesma forma, nos atos e manifestações relacionadas aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciências a autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Parágrafo 2º. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Parágrafo 2º. O advogado, que se valer de concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito da sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes a tratamento condigno, que não os torne subalternos seus, nem lhes alvite os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional, ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerentes das jurídicas serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com o poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a ordem dos advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Capítulo 4. Da advocacia pró-bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pró-bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se a advocacia pró-bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pró-bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pró-bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Capítulo 6. Do exercício de cargos e funções na UAB e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá a conduta concetânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prorrogativas da classe dos advogados que representam. Artigo 42. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da UAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem a de adquirir bens imóveis ou móveis, infungíveis de quaisquer órgãos da UAB ou a estes aliená-los. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da UAB ou tiver assento, em qualquer condição nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem a oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da UAB. Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Federal, com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá ao compromisso de respeitar os direitos e prerrogativos do advogado, não praticar nipotismo, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa com os princípios deste Código, no exercício de seu míster. Capítulo 7. Do sigilo profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções empenhadas na ordem dos advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independente de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras do sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou envolvam defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deve aguardar sigilo profissional. Capítulo 8. Da publicidade profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40. Os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com as diretrizes estabelecidas no artigo anterior, sendo vedados. Inciso 1. A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Inciso 2. O uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Inciso 4. A divulgação do serviço de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Inciso 5. Fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, públicos na imprensa, bem assim quando é de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Inciso 6. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitasse as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social, ou os textos que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, a captação de clientela. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e hoje nós fomos do artigo 18 até o artigo 41. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e se você chegou até aqui, meus parabéns. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!